Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Segredos da Argélia, me chamo Fernanda. No vídeo de hoje eu não vou falar nada ruim, graças a Deus, né? Vou falar aqui uma coisa bacana da moça que conversa com o rapaz da Argélia e ela me mostrou... Na verdade não é de agora, tá? Ela tem um relacionamento com ele faz quatro anos, quatro anos. E ela me mostrou um anel que ela ganhou e roupas que ela ganhou. São roupas aqui da Argélia, roupas estilo bérber e cabaile. Um anel que ele deu pra ela de noivado, ele mandou tudo pelo correio pra ela, tá? Mandou um sapato de bico fino, brilhoso, mandou um traje pra ela e mandou um anel. E eles estão aí agora com quatro anos e ela disse que já era pra ter casado com ele na Tunísia. Não foi possível e que agora eles estão vendo o que vão fazer pra casar. Interessante, gente, que eu falo pra vocês muito a questão de que existem alguns... Como é que eu vou dizer? Existem alguns tópicos aí de um casamento e muitas pessoas não me levam a sério. Aí ela me chamou pra dizer que acha que ele é uma boa pessoa, porque ele tem se expressado de diversas maneiras, né? Que eles não se casaram ainda por conta da situação global que a gente tá vivendo, né? E que foi só o único empecilho que já era pra eles terem casado. Aí me mostrou as roupas que ela tem aqui da Argélia. Me mostrou fotos que ela tirou de outras coisas de doce que ela ganhou, que no caso já acabou, né? Faz tempo. Mas ela tirou foto dela com as coisas que ela recebeu aqui da Argélia. E eu percebi que daria um bom vídeo pra vocês, né? No sentido de que quando eu falo, ó... O homem, quando ele quer você, ele vai se esforçar. Existe um noivado, você tem que combinar um dote, ó. Ele poderia dar desculpa de que é um rapaz cabaile e tal, tal, tal. Mas que eu já vi isso, né? Ah, eu sou bérbia e não dou dote. Gente, isso não tem nada a ver, porque isso é da religião. Ele veio com todas as formas. Ele combinou uma quantia de dinheiro com ela. Não é uma quantia de ricá, mas é normal, porque o dote aqui não é caro. Ele deu um anel pra ela, comprou roupa pra ela. Então, quer dizer, se tem uma mulher que pode virar e falar assim, Olha, Fernanda, eu tenho um noivo da Argélia, essa pessoa é essa moça. Por quê? Porque se você vê, gente, o zelo, o carinho, carta que ele escreveu, sabe? Eu não sei como ele escreveu, mas tem carta que ele escreveu pra ela. Mandou foto da família, sabe? Um ursinho. As coisas que ele juntou e deu pra ela em noivado, tudo muito zeloso, tá? Então, eles tiveram um noivadinho aí virtual, tá? Mas foi um noivado super bonitinho, gente. Super bonito, tem, sabe? Tudo organizadinho, fez um cartazinho na casa dele, a família tirou foto. Foi muito legal, tá, gente? Então, presta atenção. Esse fato de que o noivado é virtual, não é desculpa pra que não exista um noivado árabe, teoricamente, tá? Não é desculpa. Se a pessoa, ela quer firmar um noivado com você, ela tem várias formas de se fazer, tá? Se ela quer te dar um anel de noivado, se ela quer te dar uma roupa, qualquer coisa, não existe impedimento pra ela. Ela pode fazer. Então, se você combinou um dot, se você combinou um noivado, se você tá vendo esse noivado acontecer, é porque você, de fato, está noiva, tá? Se você tá aí no virtual, só de relacionamento e tal, 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 vira e fala, meu noivo, as coisas não são bem assim, tá bom? Presta atenção aí, não sei se alguém a conhece, mas eu espero que vocês tenham um relacionamento que dê certo, né? Pra mais finais felizes. Gente, por hoje é só. Fiquem todos com Deus. Breve mais um vídeo. Filha-me, assalamualaikum. Bye-bye, pessoal.